Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô nervosão, hoje eu quero passar uma dica muito fodástica pra vocês, muito legal de acordes melódicos, que é de uma música, de uma produção linda, que é do Tom Mitch. Eu vou deixar o link desse cantor, desse guitarrista fenomenal, que hoje também é uma referência pra mim do R&B contemporâneo, e eu vou analisar essa produção legal dele, e eu vou te ensinar passo a passo essa produção que você vai amar, amar. Se você quer se aprofundar mais e mais nos acordes melódicos, no jazz, no son, no R&B, conheça meu curso. Transforme sua maneira de tocar, corde e melody, conceitos e possibilidades, guitarra, espiritual gospel, R&B, frases jazzísticas, e o principal de tudo, suporte e mentoria via WhatsApp. Então, ou seja, você só vai comprar meu curso e vai ficar jogado, você vai ter ali 24 horas de troca de ideia comigo, ok? Eu gosto de acompanhar meus alunos individualmente, beleza? Então vamos lá, eu vou soltar um trechinho da música, se você já conhece, você vai sacar qual é a música, se você ainda não conhece, pega lá sua guitarra, vamos aprender novas possibilidades guitarrísticas, ok? Fui! Como você pode ver aqui no meu quadro negro, o nome da música é Lost in Paris, tá? Tom Mitchell, eu vou deixar o linkzinho aí pra você conhecer mais, sobre esse conteúdo que você ainda não conhece. Se você ainda não conhece, você está perdendo tempo, tá? Se você gosta desse R&B contemporâneo, ele tem sido uma das maiores referências hoje em dia, tá? Ok? Então eu vou soltar um pedaço dessa música, só o trecho, é o tema da música completo, ok? Eu vou soltar um trechinho e a gente vai analisar o que foi feito, o outro ensinar passo a passo do que ele pensou, o que ele fez. Tá? E antes de rolar, dá uma paradinha, vai lá, se inscreve se você ainda não é inscrito, dá um likezão, comenta e compartilha com os amigos, tá? Você vai estar me ajudando muito, muito, ok? Foi! 3, 2, 1 Se liga na guitarra! Você vê que a guitarra fica nesse grupo, tá? Já é, é a música toda assim, tá? Então vamos lá, só mais uma ouvida nesse loopzinho aí, ó. Se concentra. Já foi! Eu vou soltar um porquê? Beleza. Bora lá. Ó, eu tirei essa música hoje, tá? Eu treinei um pouquinho, um pouquinho, pra ficar assim mais ou menos, mas vamos analisar essa parada, tá? E assim, sempre praticando mais e mais pra ficar perfeita a tocada, ok? Então já fiz ela mais ou menos rápido, tá? Mas o mais importante agora é analisar o que foi feito e passo a passo pra você pegar a ideia, ok? Então, primeiro de tudo, estamos dentro do campo harmônico de Mi maior. Aqui nós temos segunda de Mi maior. Ó, vou fazer primeiro os acordes, tá? Fá sustenido, menor, Ki, o segundo Código de Mi menor. Aqui nós temos um quartal, né? Nós temos um dó sustenido, que é a sexta de Mi maior, né? Aqui nós temos uma quarta e uma mano. Então nós temos um acorde suspenso, tá? O dó sustenido, sus, o sus, tá? Pode ser, depois nós temos a terça, nós vamos fazer o riff em cima desse sus. Então nós já temos esse acorde, e esse acorde, que é o nosso sustenido, sus. E nós temos esse acorde, que é o terceiro acorde, que é a terça de Mi, ok? Que é o Sol sustenido, tá? E volta pro segundo grau, que é o Fá sustenido menor. Então eu seleciono. Tá? Então vamos lá? Só esses três acordeis. Quatro, na verdade, né? Primeiro de tudo é saber se achar dentro da harmonia. Estamos no campo harmônico de Mi maior. Você tem que saber isso. Cara, não dá pra você entrar na música não sabendo o campo harmônico, o carro-chefe, que é a tônica da parada, tá? Ok? Então... Tá? Então vamos lá. Vamos fazer agora o primeiro riff em cima do Fá sustenido, ó. O que que eu peguei? Eu peguei a nona de Fá sustenido, ó. Ó. Eu peguei aqui, ó, na terceira corda, que é a terça menor do Fá sustenido, ó. E toquei, ó, os dois. A terça menor é a quinta, ó. Ó, se liga aqui no dedo, ó. Tá? Um dedilhado. Aí eu faço a nona junto com essa quinta, ó. Junto com a quinta dentro da pestanga, do acorde. Ó. Só treina só isso, tá? Ok? Então vamos lá. Próximo acorde. A grande jogada é treinar as conexões, né? A troca de acordes, tá? Que é o mais difícil, né? Sempre, né? Ó. Já tá tomando forma o riff, ó. Conexões. Feito fácil, né? Com o riff e já cai o Dó, o S, tá? Você bate até a nona dele aqui, ó. Você não precisa bater a primeira corda aqui, ó. Cadê toda a pestana, ó. Tá? Se familiariza aqui essa conexãozinha. E aí? Ok? Chegou aqui o nosso sonido, vamos fazer um outro riff. Pô, é um pouco difícil, mas vamos lá. Vamos na prática, ó. Ó. Tudo ligado, tá? Você vai bater apenas a primeira corda aqui, ó. Qual é o riff que você vai fazer? Você vai fazer a sétima menor, né? Sétima menor pra quinta, ó. Aí você vai fazer agora a quarta, olha que legal, a quarta pra nona, ó. 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 Você liga na, 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 na digitação, ó. Sétima menor caiu pra quinta. Bateu lá na quarta, que é a segunda corda, caiu pra nona, que tá dentro da pestana. Tudo a mesma corda. Subiu na corda de cima, caiu pra tônica, e a sétima menor e a sétima menor de novo, tá? Ó. Faz devagarzinho, tá? A única hora que você vai bater o dedo aqui, ó, a dedilhada, vai ser só na primeira, ó. Depois de tudo, ó. Tudo ruptado. Faz devagar. Você tá fazendo um lick em cima do dom sustenido, sus, tá? Dedinho. Você vê que é o dedinho que mais trabalha aqui, tá? Aí, ó. Tônica e sétima menor. Aí você vai pegar lá do começo e vai vir até aqui, ó. Tá, beleza? Três, quatro. Três, quatro. Vem comigo, vai. Três, quatro. Tá? Ele é sequinho, ok? Três, quatro. De novo. Três, quatro. Ok? Então, o próximo acorde é um sol sustenido menor, que é a terça do mi. Ele vai ser desse jeito, ó. Ó, aqui eu tô pegando na pontinha, eu tô pegando a sétima menor aqui, ó. Tá? Um, dois, seis. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Tá? Sétima menor. Porque ele vai... Essa sétima menor da ponta vai fazer parte do lick, tá? Ó, só isso. Você vai fazer um... Eu falo só o sustenido menor. Aqui, ó. Na pontinha, a sétima menor. Da sétima menor, você vai cair pra quinta. Somente isso. Tá? Então... Só isso. Depois do sol sustenido, você vai descer de novo pra segunda menor do sol, que é o fá sustenido, né? A primeira corda lá que a gente começou. Só isso. Tá? Ó, acorde cheio. Que é um fá sustenido menor com a sétimazinha na ponta. Aqui, ó. Ó. E botou na sétima menor do fá seninho. Só treina esses dois acordes Entenda o que está sendo feito O legal O caminho é você compreender Não apenas memorizar ou copiar Mas compreender o que está sendo feito Maravilha Então já fizemos esses quatro acordes Acordes com seus riffs Mas vamos continuar Tem um lick aqui de conexão Que seria O que é isso aqui? Uma pentatônica de dó cedo menor Que é a sexta menor de mi Pentatônica Eu peguei a terça menor Eu comecei pela terça menor A quarta A quinta A sétima menor A tônica E termina a tônica Olha a distração Dedo um Três Um Quatro E outra Dedão Ligado Do ligado Tupou Ligou Tupou Ligou Finalizou Então a quinta Então a quinta tônica de dó cedo menor Que é a sexta menor de mi Ok? Então ficou Vamos fazer toda ela? Vamos fazer comigo? Pega isso aqui da raiva Vamos lá Três Quatro Já era Aí a gente vai voltar de novo Vamos lá De novo Beleza Aí você É um loop Você vai fazer Uma vez até aqui Aí você vai voltar Agora vai vir Uma sequência De acordes Malucos Quartais Que vai deixar Tudo mais Jazzístico É isso aqui Vamos lá Vamos no bar Você vê que é tudo O mesmo acorde Então eu vou ver O que tem dentro Desse acorde É um Sol sustenido Sus Aqui tem a sexta menor A nona e a quarta É um acorde suspensa O sol sustenido Sus Dentro dessa sequência Nós temos Sol sustenido Sus Próximo acorde Lá sustenido Sus Ou si bemol Sus Próximo acorde Si Sus Próximo acorde Dó sustenido Sus Próximo acorde Ré sustenido Sus E o próximo Último acorde O Fá Fá sustenido Sus Tudo Suspensa Vamos fazer devagar Três Quatro De novo Três Quatro Então ficou Vamos fazer tudo de novo Pra você entender Ó Entendeu? E volta de novo É rápido Tudo de novo Ele vai voltar O louco de novo E vai voltar Naquela sequência De acordes Que agora Vai ser diferente Na segunda volta A gente já fez Vamos lá A gente já fez A sequência De acordes De Sus Tudo de novo Olha essa outra sequência Quase igual Só que termina aqui Ó Sol Cipo Sus Si Cipo Sus Si Sus Só que Olha o que vai acontecer Com esse su Isso aqui Ó Isso aqui é lindo O que eu fiz aqui Ó Como você pode ver Eu desci Nona Nona menor Nona menor Isso aqui é Nona menor E a terça Então O que acontece Já não é mais Acordo de suspenso É um acorde De si Com sétima Nona menor Tá Si Maior Com sétima Nona menor Ó Fica isso aí E volta o look Tá Aí fica no look Infinita Fica toda Ok Então vamos lá Vamos fazer ele todo devagar Faz comigo Fazer bem devagar Tá Três Vai Esse é o riff infinito Esse riff é a música toda E é legal O que é legal aqui Você compreender O que tá sendo feito E treinar a digitação Os riffs e tal E também colocar Pra outras situações Você sabe que isso aqui É um Fá sustenido Você pode colocar Com um Lá menor Você pode colocar Com um Dó menor Isso aqui É um Dó Sustenido Su Você pode colocar Com um Mi Su Ou um Ré Su Tá Entendeu Então o legal disso É você compreender Não apenas Copiar Memorizar Mas compreender O que tá sendo feito Então nós fizemos Uma progressãozinha Aqui de Fá sustenido menor Dó sustenido Su Sol Sustenido menor Fá sustenido menor De novo E aquela sequência Quartal Que é Sol sustenido Su E tem a segunda sequência Desse quartal Que é Começa No mesmo Que é só Sol sustenido Si bemol Sus Opa E Si sus Que cai Pra Si menor Com sétima Si com sétima E não Menor Não precisa Maior Se você acha Que é Maior Então é Olha que legal Isso aqui Colocando em outras Situações Olha que bonito Fica Estamos indo No campo armônio De quem? Mi maior Aqui Mi maior Lindo Essa é a jogada Você compreender E ser curioso Pô Esse acolhe Eu posso fazer Em tal situação Entendeu? Fica a dica aí Eu posso fazer Eu posso fazer Eu posso fazer E aí